Muito boa tarde, tudo bem? Começa agora o programa Sob Nova Direção e hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante para todos nós, desde a hora que você sai de casa para o seu trabalho até a hora que você ou vai para a escola ou chega em casa, nós corremos vários riscos. Então, nós temos hoje aqui o tema as soluções para redução de acidentes de trânsito, até porque os dados são estarrecedores. De 1980 até 2011, nós tivemos perto de um milhão de mortes, então é muita coisa. E para falar desse assunto tão importante, nós estamos aqui com o professor Luiz Vicente, lá do Mackenzie. Muito obrigado, professor. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Excelente. Nós que agradecemos porque essa temática que o Sob Nova Direção trata seguidas vezes aqui, que é tanto mobilidade quanto a redução de acidentes. E agora a gente está com a década aí também da redução de acidentes pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós vamos abordar bastante esse ponto aqui e gostaria primeiro que o senhor se apresentasse para os nossos internautas. Eu sou professor da escola de engenharia, sou mestre em engenharia automotiva, gosto muito dessa parte de mobilidade, tenho um interesse muito grande pela mobilidade, minha formação é engenheiro mecânico, né? E vamos ver aí que eu posso ajudá-los aí a esclarecer alguns pontos aí. Com certeza, não só vai ajudar, vai esclarecer muita coisa para os nossos internautas. E quem quiser mandar sua pergunta aqui para o professor Luiz Vicente, faz a gentileza, manda lá pelo nosso Facebook, que é facebook.com.brsobnovadireção. A gente já está aqui pronto para receber todos os seus questionamentos. Bom, professor, vamos começar então abordando justamente esses dados terríveis aí. Que um milhão de mortes significa que nós tivemos provavelmente mais de um milhão de feridos. Isso, além do custo social, tem o custo financeiro para o país, o custo familiar. Vamos começar nesse viés. Você tem um custo na saúde muito grande, porque tem que mobilizar, inclusive, se nós pegarmos o valor do seguro, nós pagamos nos veículos, a motocicleta aumentou muito. Ela é quase duas, três vezes mais do que a automóvel, em função, inclusive, desse número de acidentes. Então, o que a gente precisa para melhorar, para reduzir isso? É uma questão bem complexa, mas tudo, a base de tudo, não porque eu sou professor, mas a base de tudo é a educação. A educação no trânsito, a convivência entre os modais, seja ele privado, seja ele coletivo, seja ele ônibus, seja ele ônibus, seja metrô, seja motocicleta, seja bicicleta, seja o automóvel. Eles precisam conviver juntos, e é isso, na verdade, que precisa, é o primeiro passo. E o primeiro passo começa com a educação, quer dizer, qual é a escola que nós temos quando nós começamos a andar de bicicleta, ou é alguém, é um familiar nosso que vai nos ajudar. No caso do automóvel e motocicleta, a gente vai procurar uma autoescola para a gente fazer. E nessa aí a gente entra nesse, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, com esse trânsito que nós conhecemos muito bem, a gente tem que conviver com isso, mas ao invés da gente ter essa vida sociável, a gente parte por uma guerra. Vindo para cá, para o programa, hoje eu vim de automóvel, não estou fazendo tanto a minha parte, mas estava de automóvel, e vi um motociclista, que se chama aqui, motoqueiro, mas é um motociclista que estava ali com a área dele, falando que aquela área era dele, do corredor, e mandando os carros bravos, gesticulando, para que saísse daquela área. Não é só essa guerra, o que vem antes, na verdade? Esse é o ponto que a gente precisa conversar a respeito. E justamente a gente tentar essa redução maior do que 6%, aqui saiu um estudo recente que houve uma redução de mortes em 6%. Isso ainda é muito incipiente, é um pequeno avanço. Sim, sim. Precisa ver também os valores, não somente em porcentagem, mas o valor absoluto dessa população, o quanto reduziu mesmo, para a gente ter uma análise mais aprofundada. Até porque esses dados mesmo, até pouco tempo atrás, não eram coletados, não tinham uma... Acho que a partir dos anos 70 que se coleta efetivamente os dados, não é? O que acontece é que, conforme foi aumentando o número de veículos na rua, começou a ter um número maior de acidentes, porque não acompanhou a questão de educação com a relação da convivência desses milhões de veículos que circulam todos os dias, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. E o trânsito foi assim, siga o que a lei determina, mas até então fica muito prejudicado. Sim, não vai, não tem jeito, né? É isso mesmo. E assim, se fez algumas coisas hoje, tem muito pedestre que morre atropelado? Sim, a maioria ainda é o pedestre, né? E a gente, culturalmente, a gente continua ainda atravessando a rua fora da faixa. A gente tem esse lado também, a gente vê, às vezes, passarela, as pessoas na estrada mesmo vão por baixo, atravessando, esse é um lado. Aí você tem o lado do automóvel que muitas vezes não cumpre, porque assim, a lei da mobilidade está aí, né? Já foi, já está aí. O que que acontece? Quem é o principal? É o pedestre, né? Então, se ele está na faixa, se ele está atravessando, a pessoa precisa parar, né? Mas muitas vezes não para, o motociclista, muitas vezes no corredor não vê que o pedestre está atravessando fora da faixa. Então, você também tem uma sucessão de erros que vem aí a ocasionar aí o número de acidentes. E, dessa forma, esse número extremamente absurdo de mortos no país, eu acho que o trânsito aqui mata mais que as guerras. Sim, sem dúvida. As guerras no Oriente Médio. Então, é bem delicado. Com certeza. Então, como o senhor falou, o pedestre ainda é o que mata mais e depois, provavelmente, seja... Tem os motociclistas, né? Na verdade, tem aí, é muito grande. A facilidade que você tem em adquirir a motocicleta é alta, né? Porque você consegue parcelar em mais de 70 vezes, fica um pouco, menos de 200 reais por mês. Concorre diretamente com a passagem do ônibus e do metrô, então isso pesa também, né? O transporte seu privado com o transporte público. E isso, muitas vezes, sem a educação de base, faz com que ele, sem perceber, ele está ou causando um acidente ou fazendo parte do acidente. Isso é terrível. E hoje, realmente, teve... Eu estava lendo hoje um estudo. Antes, o motoboy, era que morria muito motoboy, que é coisa de 5, 6 anos atrás, era dois motoboys por dia na cidade de São Paulo que morriam, fora os que caíam. E hoje é um quarto só de motoboy que se acidenta. Então, justamente, é o perfil esse que o senhor falou. É aquele trabalhador que compra uma moto sem ter, muitas vezes, nem a experiência certa, não passa por um curso. E nós, aqui no programa, já abordamos diversas vezes o aspecto educacional. Então, trouxemos aqui especialistas em motociclista, em motociclismo, e especialistas que dão cursos, professores também. E fica um abraço para todo esse pessoal que já passou por aqui. E que vale a pena até para o cara que vai ser motofretista, que se chama aqui o motoboy, ele precisava passar por um curso. Ele não passa. Esse rapaz que compra, ele vai lá, você vê... Eu ando de escuta pela cidade de São Paulo e você vê claramente quando a pessoa não tem prática nenhuma. Então, ele já vem meio... Ele vem assim, meio... Já vai engatinhando, né? Já vai engatinhando, isso mesmo. Ele vai com o pezinho engatinhando, então você já falou, opa, esse ele está começando agora. E é um perigo. É um perigo. E é como nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, tudo vem da educação. Porque nós não temos hoje uma escola perfeita que a pessoa saia apta a dirigir. Essas 40 horas hoje do Detran são pouco ainda, né? E aí vem aquela questão também social, né? Porque quem fabrica o automóvel, quem faz, quem manufatura a motocicleta, né? São também corresponsáveis, porque estão entregando esse produto. E também precisa de uma forma social, né? Destinar parte do que faz para a educação. Quer dizer, quando nós chegamos numa concessionária, por exemplo, vai pegar o primeiro veículo, zero, né? Qual é o número de instruções que a gente tem deste veículo, né? O que pode ser orientado? Será que cursos adicionais não podem ser dados, né? Para ajudar também essa questão, né? Não ser somente do poder público, mas essas pessoas também, né? Que estão tirando receita em função da venda desses veículos, também estarem aí, né? Procurando. Eu sei que tem ações pontuais, né? Mas não tem uma ação global que possa envolver todas as marcas, modelos, que pode, na verdade, começar com um investimento privado nesse assunto, e aí ganhar grandes proporções e reduzir todos os lados. Que empresa não gostaria de estar aí, né? Hoje a gente tem uma ação, hoje, em propaganda, de uma das montadoras. Mas já pensou fazer uma ação global, né? Que possa, na verdade, essa parte social muito forte, que consiga uma adesão e as pessoas começam a ter conscientização do assunto, do perigo que a gente tem, a convivência entre a bicicleta, automóvel, caminhão, a motocicleta em si. Bem interessante isso aí. Quem sabe o cara, ao comprar um veículo, seja ele qual for, ele passar para uma outra escola, de repente. Isso é um curso gratuito, né? Que, na verdade, já faça parte aí de uma associação, né? Que represente as motocicletas, que represente os automóveis, mas que veja isso como uma ação social, que é em benefício, porque as pessoas vão andar com os veículos com prudência e vão fazer aí uma convivência maior e melhor no trânsito. Quem sabe até, para esse pessoal que gosta de andar em alta velocidade, dá um curso de piloto profissional, né? Ele vai lá para o autódromo, correr, e aí ele para de correr. Para o autódromo, né? Não, e provavelmente esse seja um dos pontos que sejam de fundamental importância para o futuro nosso, né? Por exemplo, o poder público, onde que ele entraria? É sabido, todo mundo sabe, que o corredor não tem jeito. O corredor, as motocicletas vão passar ali e ponto, né? Por que não a gente não faz igual na Alemanha, em muitas cidades da Europa, onde a via da esquerda, né? Para quem, igual o nosso Brasil, né? Que tem a via, tirando em Londres, Inglaterra, por exemplo, a via da esquerda não tem uma faixa maior que englobe o automóvel e a motocicleta. Porque dependendo de onde as vias que nós estamos, ela é extremamente estreita e fica uma guerra, né? Quem conhece São Paulo e vai andar na Radial Oeste, para quem é motociclista não consegue andar no corredor, né? Então, a gente tem a faixa de ônibus, tem os automóveis, mas não tem uma faixa que não seria uma faixa determinada, mas um espaço maior na faixa da esquerda, como já tem na Alemanha, onde os motociclistas acabam indo naturalmente nessa faixa, porque a outra não existe e todo mundo já sabe. Quer dizer, os bolsões já foram feitos, aqueles que estão, quando o semáforo, quando o sinal está parado, aqui em São Paulo a gente fala, sinal parado, né? E as motocicletas já têm um bolsão aqui na Rebouças, aqui, já tem esse... E por que não fazer um fluxo aonde essas motocicletas cheguem e saiam? Porque a motocicleta tem uma aceleração maior que o automóvel, né? É interessante também. Também é um ponto aí que reduziria também o número de mortalidade. Outro ponto também importante é a velocidade máxima da via, né? Quando se reduziu, há uns 4, 5 anos atrás, que teve aqui na cidade também muita gente reclamando que faça de 70 para 60 quilômetros por hora e tal. Mas a gente vê hoje que reduziu também uma porcentagem aí que faz parte aí dos 6% que nós temos aí de motos que deixar, que foram evitadas nessa questão, né? Porque você tem agora no centro da cidade de São Paulo também reduziu para 40 quilômetros por hora, né? Já é parado por natureza, então você já... Já que eu ia dizer. Acaba, na verdade, impossibilitando ou restringindo mais que a pessoa tome cuidado porque é onde tem uma circulação de pedestres muito grande nessa região. Então se evita muito. A redução, eu acho que é um dos pontos que deveria ser implementado. Também. É porque nós temos vias aqui de 70 quilômetros. Acho que nem tem mais nenhuma, né? Mas tinha 70. 70 era normal, né? 60 já é o... Qualquer avenida na cidade era 70 quilômetros. E é muito, se a gente for analisar para uma cidade. A Paulista reduziu para 50, porém ninguém respeita, né? Ainda não... Porque tem uma associação com a fiscalização, né? Quando a gente fala em engenharia de tráfego, a gente tem três pilares. O primeiro é a via em si, que eu estava comentando da faixa da esquerda. O segundo ponto é a questão educacional. E o terceiro ponto é se não educou, se não arrumou a via. Tem até um terceiro que é a fiscalização, é a punição. Que a pessoa, ela precisa ser punida. Ela não pode pensar que você está pagando mais uma multa. Não é uma multa. Calma, eu fiz algo errado. Eu estou sendo punido e não vou fazer mais isso. Quando nós tivermos essa conscientização e a multa for aplicada com esse viés, que é uma questão educacional, naturalmente a gente começa a respeitar mais o trânsito. Só que aí eu acho que tem um outro problema. Uma multa de velocidade em torno de R$100 também não afeta muito o bolso das pessoas. Então, e como aí o senhor entrou numa questão bem prática, o governo não consegue tomar as carteiras de motorista da maioria, né? Então, quer dizer, a pessoa extrapola os pontos e também ele não se sentiu ainda extremamente prejudicado por isso. Então, teria que ter um trabalho aí mais de lapidação mesmo. Tem até um trabalho bem interessante porque o que acontece? Na cidade de São Paulo, cruzando os dados DETRAN, Polícia Civil, a inspeção veicular que a gente tinha aqui na cidade de São Paulo, nós sabemos que a frota circulante pagadora de impostos são 3 milhões de veículos. 3 milhões, tá? A gente tem uma ideia que na cidade de São Paulo são 4 milhões, 4 milhões e meio. Então, mas tem veículos novos também entrando, saindo. Há em torno de 1 milhão de veículos que não estão pagando seus impostos, estão circulando na cidade de São Paulo, que também, com uma fiscalização, para reter esses veículos, são motocicletas, automóveis, em grande parte, já reduziria também o número de acidentes. Porque o que acontece? Se ele não tem a preocupação nem em pagar os impostos e manter o carro regularizado, imagine ele cuidar do freio desse carro, de qualquer outro ponto. É verdade. Então, a gente sabe o que acontece. Nós não temos áreas para pegar esse automóvel e levar para os pátios. Isso é um trabalho também de responsabilidade do poder público, que precisa, ou de uma forma aí, via consórcio, ou ele mesmo tomar essa ação para a retirada desses automóveis. ou em motocicletas. Porque toda vez que tem blitz, tem um guincho, uma plataforma, e você vê um monte de motocicletas pararem, quer dizer, são aquelas que não estavam aí, não estavam andando aí, de qualquer forma. E hoje, coincidentemente, no Jornal da Manhã, em um dos jornais da manhã, o pessoal abordou justamente os carros que estão abandonados e moradores de rua dormem dentro deles. Perfeito. Então, são carros, tem carro que chega a estar há oito anos abandonado. Isso. Então, tinha que ser, o poder público tinha que ter um mecanismo de celeridade disso aí. Não poderia deixar tanto tempo, um carro abandonou, de três meses você não pegou, vai para o desmanche. Isso. E acabou. Isso aí. Quer dizer, aí é uma outra regulamentação que a gente precisa, com um prazo determinado, para fazer o sucateamento desse veículo, mas como a gente não tem toda essa regulamentação, eles ficam parados. Exatamente. Esse estava em frente à delegacia, e tinham lá as pessoas dormindo, que vinham, já deixavam até o colchão. O colchão. Dentro do carro. Uma estrutura. Uma estrutura. Mas por quê? Porque a gente não tem esses pátios. E o que acontece? Se a polícia quiser recolher mais carro, ela não tem espaço para colocar, porque já está tudo ocupado. Então, acaba que o poder público vai deixando para depois. Vai postergando essa ação, que também melhoraria, com certeza, a questão do número de acidentes. E será que existe, professor, algum dado específico em que esses acidentes são causados também por pessoas que não têm uma... desabilitadas, ou pessoas que têm um carro mais antigo? Existe isso aí? Ou não chega... Não se aprofunda tanto? Não se aprofunda. Nunca li nenhum artigo a respeito, mas é interessante até verificar. E esse é um outro ponto também, porque o que acontece? Nós tínhamos aqui uma inspeção ambiental, que parece que vai acontecer, vai voltar, vamos ver o que vai acontecer. Mas, desde a década de 90, se fala de uma inspeção técnica também. O que é uma inspeção técnica? Que todo o país desenvolvido já tem essa inspeção. Que é, quando vai fazer uma inspeção de gás, medir a emissão de poluentes, você checa o freio, você checa se o pneu está careca, se o para-brisa está funcionando, a palheta do limpador, se a sinalização está funcionando, para você estar lá, apto, e continuar conduzindo o seu veículo. Que está diretamente relacionado aí com essa questão dos acidentes. Quer dizer, se você tem uma obrigatoriedade de manter o seu carro dentro das condições originais de funcionamento, como se discute desde a década de 90, essa questão da inspeção técnica, com certeza isso reduziria bastante, também não tem estudo, mas reduziria aí, hipoteticamente falando, bastante o número de acidentes. Tem uma pergunta aqui, de uma pessoa aqui de São Paulo mesmo. Ela quer saber, chama Júlio, quer saber se o pedestre tem muita culpa quando ele é atropelado. Aí depende da condição, né? Ele tem que fazer o lado dele, todos nós somos pedestres, e ele tem que, na verdade, conduzir na faixa de pedestre, apesar que muita coisa é imprudência mesmo dos automóveis e das motocicletas. Eu acabo, no meu ponto de vista, o pedestre acaba sendo vítima, e não, na verdade, o causador do acidente. Ao longo desse tempo, já mudou bastante essa mentalidade. A gente teve, uns anos atrás, uma campanha muito grande, de ir na faixa, de ir na faixa, né? E melhorou. E as pessoas se sentem valorizadas hoje andando na faixa, né? Opa, aqui é meu espaço. Para na faixa para você ver. A pessoa faz cara feia, com toda razão. E tem que fazer cara feia, porque é uma questão de educação. É bem verdade. Eu estou só... Quando eu olho para cá, professor, é que eu fico olhando aqui o pessoal fazendo as perguntas e filtrando também. Aproveitando para falar sobre São Paulo e faixa de pedestre. O cruzamento da Augusta com a Paulista é uma guerra. É uma guerra. Porque o pedestre não tem paciência. Então, ele está fechado para ele, ele invade. E aí fica aquilo. O carro está aberto para o carro e eu tenho o semáforo para o pedestre também. Eu tenho o sinal para o pedestre. É como nesse caso aí, teria que educar esse pessoal? Não, tem que esperar. Vai esperar um minuto. Em alguns pontos, eu não vi lá. Mas eu vi na Rua Oscar Freire com a Rebouças. Tem um público hoje, um profissional, que chama Apoio ao Trânsito. Que são aquelas pessoas que ficam ali, não tem o poder de multa, mas um poder de conscientização, que fica ali para ajudar o pedestre a atravessar a rua. Que, no meu ponto de vista, não deveria ser chamado Apoio ao Trânsito. É que se apoia a mobilidade. Porque ele não está apoiando. Porque senão ele vai estar lá, mais um, para ficar contornando o trânsito. Não. Um apoio à mobilidade vai fazer... E quem é a mobilidade? Primeiro o pedestre. Você coloca uma pessoa treinada, com uma roupa visível, diferenciada e bem educada, fazendo exatamente esse trabalho. O pedestre agora aguarda mais um pouquinho. Inclusive para ver se está equalizado, porque o número de pedestres é muito maior do que o número de automóveis. Uma pessoa dessa reduz muito, porque realmente esse semáforo paulístico Augusto é bem transitável. deveria ter até uma passagem subterrânea, qualquer coisa, porque muita gente... Quem não mora em São Paulo não sabe o que é aquilo ali às seis horas da tarde. São centenas de pessoas passando. E a gente vê em outros pontos, as pessoas correndo no meio da rua para atravessar rapidinho. as pessoas não têm paciência com o semáforo, não querem esperar. Não querem esperar aquele... É um minuto, no máximo um minuto e meio, dependendo do lugar que você sai, que vai fechar para você. Não vai mudar muito a sua vida esse minuto. Pode mudar totalmente, quer dizer, se você atravessar. E aí depois nós temos essa questão da motocicleta que anda no meio do corredor. Já tivemos casos, até para o senhor depois poder comentar também, casos de ônibus que passam muito rente a calçada e o espelho bate nas pessoas. Também é horrível. Já vi casos de morte com isso. E bicicleta também que atropela e que é atropelada por ônibus aqui. Agora até que, ainda bem, já faz um tempo que não acontece. Porque eu acho que houve um puxão de orelha nos motoristas também. Só que, por outro lado, eu vejo na Paulista, às vezes, 8 horas da manhã, um cara na faixa do ônibus andando de bicicleta. Eu acho que o cara é louco, falando bem sério, que é difícil. O que eu noto é assim, os ciclistas têm aumentado. A gente, eu ouvi aqui até no programa já, pessoas com essa educação dos ciclistas. Isso mesmo. E o que eu estou vendo? Que eles estão procurando rotas alternativas. Não precisa andar na avenida. Você não precisa andar na Paulista. Você tem a Alameda Santos, você tem a Jaú, você tem outras Alamedas para fazer esse caminho com uma segurança maior do que estar no meio de um trânsito com uma velocidade maior. Então, há uma procura também por esses lados, que acabam também reduzindo o número. Você vê até, voltando àquela ação privada, você vê aí bancos fazendo como modal a bicicleta, onde você tem um aplicativo no seu próprio celular, onde você consegue habilitar, pegar a bicicleta, ir no seu caminho e parar onde você tem um outro posto. E ser mais um meio também. E nós comentamos isso também antes de começarmos o programa, sobre a questão de você não precisar usar só um tipo de transporte para você se deslocar. Você pode usar intermodais, que se chamam no meio de mobilidade. Perfeito. O professor explica para os nossos internautas o que seria isso, qual é o benefício disso também na redução de acidentes. O que acontece? Hoje, em São Paulo, a gente tem uma malha de 70, 74 quilômetros de metrô. É pequena, a gente comparando com a cidade do México, que tem 200 quilômetros, Nova El, 300 quilômetros. Não mais, até 400 quilômetros. Mas o que acontece? Como nós convivemos com essa situação, se houvesse mais estacionamentos em pontos estratégicos, como tem no metrô Ana Rosa, onde você pudesse chegar com o seu automóvel ou com a sua motocicleta e utilizar o metrô para chegar na Avenida Paulista, onde é uma área financeira, onde tem muita gente trabalhando, você reduziria um veículo a menos nos centros. Então, também existe esse lado que você não necessariamente precisa usar um veículo. Você pode usar a bicicleta para chegar no metrô, você pode utilizar automóvel, você pode fazer a integração metrô, fazer a baldeação do metrô, outros podem mudar para o ônibus. Você tem esse leg mudado para o trem, o que precisa é uma integração. E essa integração faz com que você não necessariamente precise de um veículo só para chegar no seu destino fim. Aí temos um outro comentário aqui, ela chama Alice, aqui de São Paulo também. Ela fala que até já tentou deixar o carro em casa e andar de transporte público, só que mesmo com essa nova disposição aí das faixas de ônibus e a integração, ela teve complicações. Não conseguiu chegar a tempo porque aí o metrô é lotado, o ônibus não é bom. É isso mesmo. O que acontece? Por que a gente não vê as pessoas migrando para o transporte coletivo? Porque ainda não há um benefício que você consiga fazer essa mudança. As pessoas vão testar e muitas vezes se aborrecem e voltam. Porque não é só a qualidade do transporte. Todo mundo fala qualidade tem que melhorar qualidade, qualidade. Qualidade é um dos pontos. Mas você precisa melhorar a flexibilidade dos horários. Quer dizer, aonde o pessoal sai tem que ter mais ônibus, mais oferta de ônibus, de metrô. Como o metrô já está na sua capacidade máxima, é mais difícil, mas aproveitando as faixas exclusivas de ônibus, tem que aumentar a oferta. Isso é flexibilidade. Outro ponto é a confiabilidade desse sistema. Além de você ter um fluxo maior, você tem que fazer com que esses ônibus não quebrem, que o metrô não pare, que o trem não pare, porque isso acarreta também, desestimula totalmente essas pessoas. E aí, com isso, você ganha velocidade. E aí as pessoas começam a pensar. Hoje, a gente vai num ponto de ônibus, você vê uma propaganda, mas você não vê quais são os ônibus que passam ali. Aqueles centrais que a gente tem, por exemplo, na Avenida Rebouças, na Roda Consolação, eles já estão deteriorados, eles tinham naquele momento. Então, é um ponto também. Mas, respondendo ainda à pergunta, existem hoje aplicativos no celular que são excelentes, tanto para automóveis, como para o transporte coletivo. Eu vou dar como exemplo o Waze, para os automóveis, para o Move It, para o caso dos ônibus, é uma integração que você digita, ele fala quanto tempo você precisa andar a pé, onde você precisa pegar o ônibus, aonde você pega o trem, e qual é a previsão de tempo para você chegar. Então, você hoje, com a tecnologia, você também consegue melhorar e fazer uma comparação do Waze com o Move It, por exemplo, que são dois, não são os únicos aplicativos, mas são os que mais utilizados pela população, e fazer até uma comparação hoje no qual o transporte utilizar. Excelente. E, realmente, tem países que têm a informação do minuto que o ônibus vai chegar, e aqui tinha alguns pontos que tinham. No Mackenzie, inclusive, aquele ponto do Mackenzie ali na Consolação, se eu não me engano, ele tem a indicação do tempo que vai chegar. Ele tem a indicação. Isso dá segurança para as pessoas também, e acho que funciona direitinho, e poderia ter essa integração entre todos. Então, o metrô também poderia ter isso aí. E o bonde, professor? O bonde foi algo que o professor Adriano Burgelbranco, aqui também, já defendeu, ele já esteve no programa, já defendeu a volta dos bondes, e foi um pecado ter ele tirado. Foi um pecado. Para quem não sabe, o bonde, a cidade de Santos, foi a segunda cidade no mundo, a ter bonde, puxado a burro. A primeira cidade, ter bonde foi Nova York, quer dizer, o novo mundo, pensando no transporte coletivo. São Paulo foi a décima segunda cidade no mundo a ter bonde, elétrico. E ela tinha bonde, até a década de 30, século passado, nós tínhamos bonde que ia até a Lapa, que ia na Vila Mariana, e contemplava toda a rede ferroviária aqui na cidade de São Paulo. Então, o que acontece? Você poderia conduzir, num transporte elétrico sustentável, hoje a gente fala tanto da questão sustentabilidade, não queima combustível fóssil, você utilizava esse transporte, que a gente ia chegando. E com a industrialização, pós a década de 30, depois, na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí uma industrialização muito grande, a gente trocou o trilho pelo pneu, e essa concorrência acabou, na verdade, ampliando a habitação. O bonde não conseguia chegar em Itaquera, mas a parte rodoviária, o ônibus sim. E aí a gente acabou, ao invés de ser um integrador, ele acabou sendo banido da nossa cidade. E hoje a gente vê as cidades desenvolvidas, principalmente na Europa, que a gente vê o bonde hoje, reformulado, e andando no meio dos pedestres, e todo mundo harmoniosamente, dentro da cada um. Ele divide com o táxi, com o ônibus, com a bicicleta. Que é um modal extremamente importante. E o bonde, ele tem uma capacidade boa de carregar pessoas? Depende. Depende da formação? Mas, hoje a gente tem um ônibus biarticulado, que é 190 pessoas, se a gente pegar três vagões de bonde, por exemplo, ou mesmo o vagão, ele vai estar muito próximo, ou até a mais, do que um biarticulado, onde você tem que ter vias retas, planas, que existe também todo um conceito para você ter esse tipo de transporte. Então, o bonde ainda seria uma possibilidade boa para fazer o intermodal em São Paulo. Sem dúvida. O que acontece? A nossa cidade, São Paulo, ela foi planejada como uma cidade europeia. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, com a industrialização, com a vinda das empresas multinacionais, grandes, a gente acabou transformando a nossa cidade numa cidade americanizada. A gente começou a ter Minhocão, quem conhece Minhocão, é uma via acima da rua, que só pode andar automóvel, não pode andar ônibus, nem caminhão. Você tem os túneis, você teve a 23 de maio, você teve a Prestes Maia, Avenida Tiradentes, você teve a Radial Leste, quer dizer, você teve avenidas que quem vai para os Estados Unidos, comparando com Los Angeles, mas não tão quanto eles, mas você vê aquelas vias que foi uma transformação na cidade. Então, a gente perdeu parques, a gente perdeu muitas áreas para os pedestres em virtude dos automóveis. Isso também aumentou o número de acidentes. Consequentemente. Mas daria hoje, professor, na sua concepção, botar o bonde de volta seria viável e reduziria também um pouco mais que esses 6% aqui? Como a cidade foi transformada, foi americanizada, você acaba causando gargalos nessas travessias e um investimento muito grande para se colocar o bonde até chegar lá, por exemplo, na Vila Mariana. Mas se nós pegássemos e colocássemos um bonde dos moldes antigos andando na cidade, no centro antigo de São Paulo, seria inclusive uma questão turística. Você podia associar a mobilidade com a questão turística dos pontos aí, porque os trilhos, ninguém tira os trilhos, eles estão enterrados. acredito que eles estejam em grande parte enterrados nesse asfalto que a gente tem aí na cidade. Seria perfeito, mas um comboio de 5, de 5 carros de bonde, carrega, sei lá, 400, 500 pessoas. Integrado com o metrô, você desce na série, você consegue andar ali, qual a rua que você quer, pagando o bilhete único que hoje a gente já tem. Então, você pode fazer. Tem que dar uma melhoradinha, um ajuste nele. Com certeza isso. E ainda acaba reduzindo o número de acidentes também. Você reduz os carros. Isso, ele tem uma velocidade lenta, ele vai buzinando, então ele vai caminhando ali. É verdade. É fantástico. Nós tivemos também aqui, professor, uma redução de 32% nas mortes de ciclistas. Isso é considerável. Mesmo a gente não sabendo a quantidade de ciclistas que tem na cidade. Como a gente não sabe se de um ano para cá aumentou ou diminuiu em valores de quantidade de pessoas, a gente fica prejudicado mais assim. Mostra que está tendo uma conscientização. Eu via, há algum tempo atrás, muita gente andando de bermuda, de chinelo numa avenida principal. Hoje, você não vê com essa frequência. Você tem uma conscientização também para esse lado. Mas o que a gente precisa também ter é um planejamento para que tenha ciclovias ou ciclofaixas funcionando efetivamente para que as pessoas possam utilizar a bicicleta como meio de transporte. Não integral, mas modal. Uma aluna mesmo me perguntou mas eu moro em Perdizes, é montanhoso, como é que eu vou andar de bicicleta? Não, você tem Perdizes, mas tem Avenida Sumaré, você tem a parte plano também, não é uma restrição. Ainda mais, você vai fazer mais exercício. É verdade. Não tem jeito. É verdade. Nós vemos algumas personalidades já aqui como o professor Paulo Saldiva que já esteve aqui. Ele é um especialista em poluição. Ele é um que usa bicicleta. Praticamente, no dia a dia dele, e transporte público, não gosta mais de usar carro. É isso mesmo. E um dos benefícios quando ele esteve aqui que eu lembro perfeitamente foi de que ele emagreceu 10 quilos porque ele tinha parado de andar de bicicleta um tempo, aí voltou. Então, em questão de um ano, deu uma emagrecida de novo, melhorou a capacidade pulmonar dele. E o interessante é o seguinte, quando a pessoa vê um ciclista na rua, é um carro a menos que ele está. Então, as pessoas também precisam ter respeito. Porque ele poderia estar com um carro, não, ele optou por um outro transporte que está ocupando muito menos espaço. E hoje, em São Paulo, o que acontece? A gente tem esse trânsito, hoje é normal, como a gente estava comentando. É normal no final do dia, no começo, na hora do almoço, porque o trânsito também aumenta na hora do almoço, 500 quilômetros de lentidão. E hoje a gente não fica mais assustado com isso. A gente vai convivendo com essa situação. E as pessoas andam de automóvel principalmente de forma isolada. A gente não vê também uma carona solidária, que também seria uma forma. também existe aplicativos também no celular de carona, mas por causa da segurança, não conhece a pessoa, como é que você vai até dar a carona? A gente tem outro problema social por trás também. E entra também em uma outra questão, que nós não fizemos aqui, mas em Santiago, no Chile, faz. A gente tem um táxi, que é um táxi como se fosse uma carona solidária. ele espera encher quatro pessoas e também conduz. Quer dizer, quatro pessoas, são quatro carros a menos. Com quatro carros a menos, poderia ser uma sugestão, inclusive, para ele voltar a conduzir nas faixas exclusivas de ônibus, quando ele está totalmente carregado. Porque o táxi está aí, esse veículo está aí, ele não pode ser banido dentro da mobilidade, por privilegiar, sem dúvida, o ônibus, mas a gente tem outros modais também. Mas também, integrá-lo nessa conscientização que a gente tem para melhorar o trânsito aqui na cidade. Essa é uma boa ideia também. E tudo isso que o professor Luiz Vicente está falando, com certeza, tem uma redução significativa nos acidentes. Porque começa com a educação, depois o senhor falou também da questão do transporte público, a melhoria do transporte público. Ou seja, se a gente tiver um transporte público de qualidade, você veja o seu carro em casa. Você vai usar ele no final de semana ou à noite, em ocasiões especiais. Usar os intermodais também, ou seja, a bicicleta ou o seu carro ter um bolsão de estacionamento. Só que, tudo isso aí tem que ter uma conscientização também. As pessoas têm que se conscientizar que pode e tem que ter um transporte de qualidade. Agora, essa outra dica do táxi aqui, do táxi solidário, seria muito bacana. Eu também acho que é interessante. Porque tudo bem que o taxista talvez pense na cabeça dele, ah, mas eu com um passageiro eu ganho 50, com quatro eu ganho 50 igual. Então, talvez não seria uma vantagem para ele. Só que tem que colocar na cabeça dele que ele também tem um papel social nisso tudo. Também, também. E precisa de uma regulamentação também. Porque o cyber não pode ser feito assim, ele não pode utilizar, hoje se ele quiser, ele não pode. né? Então, as leis também precisam estar voltadas para o lado da mobilidade. E as pessoas precisam ter conscientização, se conscientizarem que, a ordem é o seguinte, não é o caminhão, o ônibus, o automóvel, o motocicleta e, por último, o pedestre e o ciclista. Não. A ordem é inversa, né? É o pedestre, o ciclista tem que dar preferência, porque eles estão utilizando um transporte totalmente sustentável. Um que, na verdade, está respirando só, né? Não está utilizando nenhum meio, apesar que ele também, quando ele expira, ele solta o CO2, mas uma proporção ínfima perto dos automóveis. E a bicicleta também, que é um transporte aí, que voltou, né? Eu, na década de 90, eu estudava no Colégio São Luís e voltava para a casa de bicicleta. Era uma loucura, porque as pessoas não respeitavam. Imagina. E acabei também deixando a bicicleta de lado, que eu usava no interior com facilidade e São Paulo já não era. Não tinha esse lado, o perigo aí. Sempre, a qualquer ponto. E não existe o preparo também, não tem uma infraestrutura para o ciclista deixar. Tem uns que se arriscam ainda, né? Tem muitos até, e que coisa boa. São pioneiros aí, até é um elogio para quem usa a bicicleta, que realmente ele faz um bem nas duas pontas, na poluição e para a saúde dele. Isso, para a saúde e para o espaço. Consequentemente, é. E para o espaço público. Isso é fantástico. Mas, professor, as capitais também têm tido uma queda no número de acidentes, com morte, né? Isso aí, será que é pela melhoria que seja incipiente do transporte público? Qual que é o motivo? Eu não vejo ainda o transporte público, né? O transporte público, ele acaba, quanto mais pessoas migrarem para o transporte público, menos chance tem da pessoa estar com automóvel e causar um acidente. Mas eu não vejo como sendo aí um... hoje o ponto principal para ter a redução. Eu vejo essa questão mesmo da velocidade e de mudanças na rotina que possam, na verdade, reduzir o número de acidentes. Mas eu não consigo associar ainda... A gente não teve nenhuma ação, como, por exemplo, a cidade de Nova York, pesado, além de ter uma malha metroviária muito grande, agora 300 quilômetros de ciclovia, passando, inclusive, na Times Square. Você teve o Minhocão do Brooklyn, que deixou de ser Minhocão e virou um parque. Quer dizer, não foi demolido como a gente viu agora recentemente no Rio de Janeiro. Não, ele virou um parque, aumentou, avalorizou a região e ainda no final construiu um hotel de altíssimo padrão no final do parque. Quer dizer, não é pelo fato de já ter errado uma vez, mas naquele momento, na década de 50, foi primordial fazer aquilo, mas não é por alguma decisão lá atrás que você tem que agora excluí-lo. Não, você pode integrá-lo também e melhorar a questão. Imagina o nosso Minhocão, um parque, o que não valorizaria ali é o bairro de Santa Cecília hoje. Aí ele tem apartamentos que desvalorizaram, perderam 95% do valor. Por causa da poluição, porque a poluição não são só os gases poluentes, é o ruído também. Você tem toda a sujeira que causa o material particular no que fica na sua janela. Você tem vários pontos. Ali virar um parque você muda radicalmente. Seria fantástico. também uma ação. Excelente. São ideias que com certeza precisa coragem do poder público e da sociedade em cobrar esse tipo de coisa e senão não vai acontecer. Agora, professor, o senhor acha que a educação é bastante, nós abordamos isso no início do programa, a educação tem um papel fundamental nisso tudo? tem um papel fundamental porque se a pessoa tem consciência, se a pessoa ela entende o risco que tem em causar um acidente, eu não estou falando que ela vai participar do acidente, ela pode causar acidentes à ilesa. O antigo Mr. Magu quem viu o desenho do Mr. Magu sabe muito bem o que eu estou dizendo. mas ela tem que saber a responsabilidade que ela tem na hora de conduzir. Eu estava até comentando que a gente tinha uma lei para sair agora recentemente, ia começar no início do ano, onde nós íamos ter os simuladores para começar a ter momentos ali de perigo e como e que situações a gente tomar, como se fosse uma simulação de voo. mas por razões políticas acabou abolindo essa questão e voltamos, retrocedemos todo esse ponto e a gente não conseguiu efetivar essa melhoria que a gente poderia ser até um benchmark para os países inclusive evoluídos utilizando essa tecnologia e com certeza seria muito bom no futuro a gente voltar a falar e falar olha como reduziu em função da educação. Tudo começa com a educação. Seria fantástico esse simulador. Simulador que já existe mas enfim não foi para frente. Mas quem sabe ainda os nossos legisladores voltem atrás e se esforcem com isso aí. A gente tem trazido eventualmente aqui professor também legisladores já trouxemos no final do ano deputado federal deputado estadual vereador para fazer trazer essa discussão do urbanismo da mobilidade urbana do que pode ser feito para melhorar então talvez se deixarem um pouco de lado a política na não-essência e fazer uma política social realmente pode ser que a gente tenha algum ganho também lá na frente que é só assim. O que acontece aí é um recado para os políticos também na cidade de Estocolmo na Suécia eles queriam fazer o pedágio urbano aqui na cidade de São Paulo já foi muito falado mas o que eles fizeram lá no pedágio urbano? Eles fizeram o pedágio falou não vamos fazer o pedágio veio a restrição quem chega naquele lugar é como se fosse um dispositivo que contabiliza você paga uma taxa por estar circulando naquela área e que é populosa você tem aí muitos pedestres nessa região e o número de acidentes também acaba sendo maior então você restringe financeiramente a pessoa desestimula a pessoa a chegar com o automóvel mas o que eles fizeram? Eles colocaram essa prática por seis meses aí acabou seis meses e falou olha pessoal acabou seis meses acabou não vai ter mais podem voltar a própria população se mobilizou e falou não nós queremos pedágio urbano o que aconteceu? aquilo que era uma ação impopular se tornou uma ação popular quer dizer a pessoa foi bem vista pela coragem que teve são ações como essa que faz que a própria sociedade se mobilize e põe a sua voz e fale não nós queremos realmente isso é um benefício real é um benefício real porque muitas vezes o que está pensando? uma ação impopular como se fosse aquela questão dos pátios porque se eu faço um pátio para recolher um carro que não está regularizado é uma ação impopular aquilo não vai ser bom para a pessoa política mas se ela mostrar benefício que restringir ela ganha o todo ela vai ter o apoio da população nessa ousadia nessa força que ele teve no dia a dia e eu acho que até essa questão dos corredores de ônibus são necessários em São Paulo de fato só que assim não é só pintar a faixa e restringir o carro de passar naquele lugar tinha que ter a própria via tem que estar bem pavimentada que hoje não acontece então você entra dentro do ônibus parece que você está viajando numa estrada esburacada o próprio ônibus é muito mal conservado não tem um ar-condicionado num país tropical como nós uma cidade quente como São Paulo tinha que ter ar-condicionado os ônibus tinha que ser o ônibus mais baixo também aqui tudo alto as pessoas idosas entram no ônibus o motorista acelera a pessoa quase cai então tem uma série de coisas que vem para o bem se for bem feitinho bem planejado a gente tem um exemplo aqui na América do Sul nessa linha que foi a cidade de Bogotá que ela pegou as grandes avenidas ela restringiu só uma pista para cada lado em grande parte ali fez duas pistas de ônibus faixas exclusivas mas não era só faixa ele tinha um bloco também numa altura baixa mas restringia o automóvel não tinha como não existia possibilidade e fazendo com que as pessoas também utilizassem esse transporte com mais eficiência mas infelizmente no mês passado ao retrasado houve o primeiro colapso dessa linha porque a propaganda que o transporte foi tão bom que funcionava que você teve uma adesão muito grande das pessoas deixarem os automóveis e andar com os ônibus então travou também e aí o que acontece não é só estimular o transporte público mas é o planejamento que você precisa por trás disso para que quantas pessoas é estimado a mudar para se beneficiar e o quanto de percepção ela vai ter como aquilo é vantagem para mim quer dizer você restringe a parte do transporte privado mas você é uma moeda de troca mas você tem que abrir e a pessoa tem que ter essa percepção que não é vantajoso eu não quero usar meu veículo eu posso usar posso mas eu quero usar o transporte público foi perfeito então encerramos aí de forma bastante boa o programa de hoje e agradeço ao professor Lucente ter vindo aqui hoje à tarde falar desse tema tão empolgante e necessário de a gente se conscientizar obrigado professor obrigado aí pela oportunidade excelente conte comigo aí para o Novas excelente vou contar com o senhor vou lhe trazer mais vezes aqui quando tiver novidades também deixa o par muito obrigado para todos que nos assistiram aqui participaram do programa Sob Nova Direção amanhã mesmo o programa vai estar disponível lá no nosso blog que é o sobnovadireção.com até a semana que vem então até lá tchau tchau